Olha só, gente, uma mulher de 39 anos, ela foi presa. Essa mulher é processada pelo crime de homicídio duplamente qualificado e estava foragida desde o ano passado. Os policiais do SIG capturaram essa mulher na manhã de ontem. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. Pois é, Ana, a tentativa de homicídio ocorreu no dia 18 de março de 2022 nas proximidades da rodoviária aqui de Três Lagoas, quando a suspeita, supostamente motivada por uma dívida de drogas, agindo de surpresa, desferiu um violento golpe de madeira contra a cabeça da vítima. Ela caiu desacordada. Na época, uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar fez diligências no local e conseguiu prender ela em flagrante. Ocorre que, durante o processo, ela foi colocada em liberdade e não foi mais localizada e também não atendendo mais as intimações, bem como rompeu a tornozeleira que tinha de fazer o uso. Diante disso, o Ministério Público, então, decretou a prisão preventiva da suspeita. E na manhã de quinta-feira, os policiais da Sessão de Investigações Gerais conseguiram localizar esta mulher dormindo em uma casa de um familiar no Vila Nova. Ela foi presa, encaminhada aqui para a sede do SIG, fez o exame de corpo de delito e depois foi levada para o sistema prisional feminino. E na manhã de quinta-feira, os policiais da Sessão de Investigações Gerais e os policiais da Sessão de Investigações Gerais